a gente está a 30 quilômetros mais ou menos município de araxá em minas gerais e vamos começar agora um rapel de quantos metros rodrigo mas a minha 55 metros fala um pouquinho sobre o nosso caminho até lá embaixo a partir do momento que a gente mais embaixo ali nós vamos ver já a queda livre 90 graus nós vamos começar a descer o paredão já apoiado em queda livre 90 graus não desculpa com o início nós vamos pegar um pouco de positivo apoiando as pernas no paredão e depois uma parte negativa até o final e eu acho que esse é um momento crítico não é o momento que você tem que confiar no equipamento estou ouvindo um barulhinho da água descendo lá embaixo então antes da gente mostrar essa aventura a nossa chegada até aqui na serra da ventania chegamos aqui na fazenda que dá acesso a serra da ventania onde iremos praticar o nosso rapel chegamos aqui ao ponto de partida do nosso rapel da nossa aventura e chegou a hora de apresentar os nossos três corajosos personagens oi oi prazer cariana como é que você tá tudo bem giovane giovane tudo bom prazer eide eide o que tem de especial em araxá para a prática do rapel o relevo bem não só pra prática do rapel mas pra escalada aqui pra montambai pra dar essa parte vertical aqui tem um relevo muito propício pra isso com muitas muitos paredões cachoeiras próximo da minha lugar na vida foi aqui e eu ainda sinto frio na barriga sempre que eu tô na abordagem na hora que você joga um pouco de uma massa frio na barriga inevitável esse baratinho aí que eu gostei para quem é leigo no assunto vai descer tem que confiar no equipamento profissional tá ali se eu tiver com medo talvez seja melhor a mão a nossa montagem está toda chacada rechecada tem uma corda dupla 2200 quilos ela dupla ela tá com 4400 é preso na árvore e com o pecado na árvore lá vai descer vai fazer a segurança lá beleza quanto tempo você desce agora que eu vi ali que é um negócio meio assim ó essa é a corda que eu vou segurar aqui na lateral é um friozinho da barriga na verdade vai subindo pra cá esse friozinho ó nosso equipamento é igual minha mão corre embaixo a mão direita no começo nós vamos ter que fazer isso eu vou caminhando ó nesse movimento mesmo e se eu descer por aqui eu tô no caminho certo né excelente aqui o nervosismo ele vem mesmo com a experiência acumulada né eu acho que cada vez que a gente desce principalmente se é um lugar diferente você não está acostumada normalmente é normal e eu acho saudável porque a partir do momento que a gente tem medo a gente tem um risco menor o momento quando a gente passa a perder o medo a gente arrisca mais e está sujeito a tanos maiores a gente tem pontos positivos porque é rocha no começo a gente consegue ter o apoio das pernas no paredão o porquê que o capacete é importante rolou uma pedra na minha cabeça se eu tivesse sem o capacete alguma coisa mais séria poderia ter acontecido você poderia perder o sentido, passar mal e cair mas se não aconteceu, você estava com o equipamento certo, tinha uma segurança lá embaixo queria agradecer muitíssimo pelo passeio, pela aventura então foi mais um pra conta aqui diretamente da Serra da Ventania Minas Gerais para o Zona de Embarque tchau oi palestina